Boa noite a todos e a todas. Nós da Arquidiocese do Rio de Janeiro temos essa responsabilidade de administrar esse santuário do Cristo Redentor. Agradecemos tanto a ONU como também o Instituto Avon de terem escolhido esse momento de poder celebrar, comemorar os 16 anos da Lei Maria da Penha. Aqui aos pés do Redentor, uma das maravilhas do mundo, moderno e que deseja repercutir para o mundo essa campanha que aqui é lançada hoje, nesta noite, para cada uma. Temos guerras, temos invasões, bombas, mísseis, temos violências verbais, violências digitais, violências as mais variadas nessa sociedade. e existia sempre uma certa ideia que a nossa casa fosse lugar de segurança. E ali, quando as violências acontecem em todo lado, corríamos para casa. Mas mesmo isso, acaba sendo demonstrado o contrário. não só as violências de perseguições, mas grande parte da violência contra a mulher acontece justamente na própria casa, na própria vida em família. e justamente com Maria da Penha que abre justamente a boca e fala e levou anos para que ela pudesse ser ouvida e para que pudesse acontecer as coisas, teve que toda uma questão internacional intervir para que pudesse sair a lei Maria da Penha. Nós vemos como é necessário e importante o esclarecimento, a educação, o falar sobre o assunto para que no mundo violento como nós temos, nós possamos começar a reverter tudo isso onde o respeito aconteça. Começando pelo lar, pelos lugares mais sagrados, onde todos sejam respeitados, começando justamente nessa noite a trabalhar ainda mais para o respeito e o amor para com as mulheres, para que sejam respeitadas. Mas para isso deve-se conclamar as autoridades para que exerçam a sua função, para que tenha lugar de denúncia, apuração, condenação para aqueles que vão contra a lei. É necessário também que as autoridades promovam a educação pelos meios de comunicação, nas escolas, e para que todos nós, enquanto religiosos, membros das várias religiões, possamos também estar olhando essa nossa responsabilidade e demonstrando a importância daquele nosso papel, da nossa missão de viver justamente de respeito ao outro, começando por respeito à mulher, que foi excluída para ser justamente aquela que no lar é sinal da fecundidade, do nascimento, da maternidade, da maternidade, mas também na sociedade, alguém que deve ser chamado a cada vez mais ser um sinal do amor, e que nós queremos cada vez mais que isso aconteça. Por isso, o nosso apoio para que nós saibamos que no meio de tantas violências não podemos ficar calados, não podemos ficar quietos diante da situação, porque ficar calado diante disso tudo é ser favorável ao violento, àquele que abusa. Por isso, a denúncia é para que realmente não exista mais a violência, e não podemos estar do lado do silêncio diante disso tudo, por isso, também nesse momento da história, quando nós perdemos muitas situações de paz e vivemos em termos de violência, será que nós revertamos tudo isso e que nós, enquanto religiosos, enquanto sociedade civil, enquanto também responsabilidades que nós temos pelos nossos institutos, continuamos esse trabalho. Nosso parabéns pela campanha que hoje se inicia e o nosso engajamento nessa campanha para que um tempo melhor e um mundo melhor aconteça. Muito obrigado. Obrigado.